O Menino Estourou 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 Então vamos tomar uma As negas já estão chegando E os paredões já estão tocando Tudo bem com vocês? Galera desplanada! Nega chegando! Alô, menino, meu pai! Nega chegando! Nega cintando! Nega quicando! Nega chegando! É Nega chegando! Aquela agonia gostosa A nega chega o tempo inteiro Nega chegando! Hoje tem paredão! Pode chamar as meninas! Ative a notificação no WhatsApp e vambora! Nega chegando! Nega chegando! Nega quicando! Tudo bem com vocês? Nega chegando! É, Galera! Nega chegando!